O rei Acabe deseja obter para si a vinha que pertence a Nabote, mas Nabote se recusa a vender a vinha para o rei, e a rainha Jezabel fica sabendo disso, e de modo maligno provoca falsas acusações contra Nabote, resultando em seu apedrejamento e morte. Por causa desse episódio, o profeta Elias confronta Acabe e declara que Deus trará desastre sobre ele e sua casa, e que os cães devorarão Jezabel. Mas porque Acabe se humilha, Deus declara que o desastre prometido virá nos dias de seu filho. Eu quero refletir num aspecto importante desta história, o arrependimento de Acabe. Eu pergunto, poderia o arrependimento de um homem persistentemente maligno, cruel, fazer a diferença? Lembre que não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas, que não agradam a Senhor, como fez Acabe. Mas o arrependimento de Acabe fez a diferença. Diante das palavras duras de Elias, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e amatido. Ele se arrependeu, e Deus teve compaixão dele. Quando nós, pecadores, nos apresentamos diante de Deus, em sincero arrependimento, Ele sabe, Ele sabe lidar com isso. E sabe o que acontece? Encontramos o seu perdão. Encontramos a sua misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em dar uma segunda chance. Está você longe de Deus? Não importa quão longe você esteja. Deus quer te receber agora. Vá até Ele. Que Deus abençoe você.